Bom, então vamos, né? Vamos. Epa, espera aí. Vamos pra onde? Então dá uma volta. Vamos sair, passear. Não demora, Lisa? Não. A janta é só esquentar. Senhor Genô, deixa eu me perguntar uma coisa. Eu tô achando estranho. É loucura minha ou o senhor não tá gostando nada, nada de eu estar saindo com a sua filha, é isso? Não tá gostando mesmo. Sabe, a Lisa não é muito esperta pra escolher. O único moço que era da minha inteira confiança foi esse último namorado que ela teve, mas ela não quis mais e terminou. Contra a minha vontade. Chega, pai. Chega, tá bom. Agora, quanto ao senhor, não sei não. Theo, não liga, deixa ele perguntar. Não, eu ligo sim. Eu vim hoje aqui pra esclarecer as coisas, beleza? O que é isso? Então fala. Não, deixa. Primeiro, coisas alegres. Então, o que você tem pra me dizer não é alegre? O nosso futuro tá nas suas mãos. Pronto? Tá com dor de cabeça, filhinha? Não. Quando é que você vai tirar os pontos? Quarta ou quinta, não sei. Vai lá no consultório do Alberto? Uhum. Mas você sabe que só agora eu me toquei que o Raul não veio almoçar contigo? É, ele telefonou-se desculpando. Diz que teve um imprevisto, mas ele não disse o motivo, não. Ora, pela voz, eu achei ele muito deprimido, viu? É mesmo? Uhum. Quem sabe a Andresa se cansou de vir aqui almoçar com a sogra todo domingo, né? Imagina. A Andresa sempre veio numa boa. Pra mim, essa coisa da dona Guilmar, né? Ah, mas de jeito nenhum, imagina. A Guilmar é muito minha amiga. Ela não tinha porquê não querer vir, hein? Sim. O domingo cumprido. Tá custando a passada, né? Sabe o que você faz na semana que vem? Você pega a parte e vai pro clube. Ou então você convida a Estela pra sair. É uma boa ideia, mamãe. Filhinha. No momento, você tem que preencher todos os seus minutos. Todo o seu tempo. Assim, quando você deitar, você está... Você desmaia de canseira. Eu tenho rezado tanto pra Deus te dar coragem, filhinha. Não, mãe, não perde tempo. Deus já me esqueceu. Ô, Diná, não diz uma heresia dessas? Não, é verdade. Deus só ajuda quem acredita nele, ué. E você não acredita? Eu nunca pensei no assunto. Eu não sei nem o que te responder. Ai, ai. O que será que o Theo está fazendo agora, hein? O que você acha? Deve estar no apartamento dele, né? Ele saiu do hotel. Mudou-se no meio da semana. E ele deixou o endereço? Não. Ele te contou que está apaixonado por outra mulher? É isso que está acabando comigo. Ô, minha filha, não fica ruminando besteira. Eu até cheguei a pensar que fosse a Carmen, você sabe? A Carmen? Ah, não ri, não. A Carmen não é nada daquilo que aparenta, viu? Depois eu te conto. Eu tenho que descobrir quem é essa vagabunda. Descobrir pra quê, Diná? Você só vai conseguir sofrimento. Pra me entender com ela, mamãe. Pra me entender com ela. Na hora que isso acontecer, eu não quero nem pensar. Eu vou acabar feito Alexandre. Na cadeia.